Cerca de 60 lideranças indígenas de todas as regiões do país, junto com representantes do governo e de organizações não governamentais, encerraram hoje aqui em Brasília a oficina preparatória para o seminário Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais, expectativas e experiências. No encontro foram construídas as estratégias de participação dos povos indígenas que serão levadas ao seminário nos dias 8 e 9 de março. O Brasil já ratificou a Convenção 169, ela é válida no Brasil como lei. O que falta é a regulamentação de procedimentos, de como efetuar a consulta. O Estado brasileiro vem aperfeiçoando esses vetos de realizar consultas, que é diferente de audiências públicas ou plebiscitos, são consultas específicas que garantam o direito dos povos indígenas e agora é o momento de unificar esses procedimentos, tornando mais claro qual é a forma que o Estado tem para dialogar com os povos indígenas, consultando, respeitando a sua autonomia cada vez que ele for desenvolver ações que afetem os povos indígenas. Para nós é muito importante esse momento, esse processo e também a regulamentação, porque se trata também de um reconhecimento do Estado brasileiro, em uma abertura de um diálogo com ele, no sentido de podermos estar abertos, não só nós indígenas, mas principalmente o governo, em relação às nossas questões. E outra questão importante, se trata também de um direito constitucional. E que essa consulta já vem sendo pauta há muito tempo do próprio movimento indígena. Consideramos que é um processo que se inicia agora, mas que o próprio movimento já vinha sendo colocado esta pauta como prioridade.